O M e N a circunflexo, ficção, enxoval, sinapse, zombaria, algébrico, perecível, L e V e agudo C e agudo C, R, E, R, E, P, Conjectura, A, R, T, C, J, N, A, C, Quaresmeira, A, I, A, R, I, E, M, S, R, é o que? Transparente, E, T, N, E, R, A, P, S, N, A, R, T, Digitalização, O, T, C, C, D, I, L, A, T, I, G, I, D Característica Passo Manuscrito O, T, I, R, C, S, U, N, A, M Framboesa A, S, E, O, P, M, A, R, F Brilhantina A, N, T, N, A, L, H, B Passo Maledicência Passo Patético Passo Ap Hipotenusa A, S, U, N, A, T, O, P, I, H Desconectado